Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Galera, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês, galera, como tá ganhando aí, né? É, Robux, honestamente, beleza? E de graça, assim, pessoal, de graça. E é o seguinte, galera, antes de tudo, lembra, vamos fazer nossa brincadeirinha, nosso querido desafio de 5 segundinhos, beleza? Que é o que, Zapinha? Bom, pessoal, eu vou tá contando até 5 segundinhos e quem conseguir deixar o like e se inscrever em 5 segundinhos vai tá ganhando um super coraçãozinho meu aí, beleza? Então é o seguinte, galera, eu vou tá contando até 5 aqui e se você conseguir deixar o like e se inscrever aí, beleza? Comenta aí embaixo a palavrinha, eu vou conseguir. Que eu vou tá te dando aí um super coraçãozinho, beleza? Super coraçãozinho não, coraçãozão, né? E também vou tá te respondendo, demorou, galera? Mas enfim, galera, vou contar aqui e vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, pessoal, acabamos aqui, né? Se você conseguiu, lembra de comentar aí, eu consegui, beleza? E deixa eu sair desse evento aqui, deixa eu sair desse evento aqui, que eu não quero mais fazer esse evento aqui não. Mas enfim, rapaziada, como eu já disse aí pra vocês, opa, acho que ficou travado aqui. Como eu já disse aí pra vocês só, nesse vídeo eu vou ensinar várias maneiras de vocês estarem conseguindo aí Robux honestamente, beleza? Isso mesmo, honestamente, galera. E é o seguinte, também vamos lembrar que neste vídeo aqui, beleza? Vai tá valendo aí o nosso sorteio, nesse vídeo que vai tá sendo sorteado aí os 300 Robux, beleza? E é o seguinte, galera, como que vai funcionar isso? Você vai ter que ser inscrito do canal, beleza? Vai ter que deixar o like aqui nesse vídeo, demorou? E vai ter que comentar aí embaixo a nossa palavrinha secreta que eu vou falar aqui ao decorrer do vídeo, beleza? Então eu recomendo você não pular o vídeo, cara. E essa é uma das formas de você tá ganhando Robux, honestamente, beleza? Que é com esses nossos sorteios aqui no canal. Mas enfim, rapaziada. Bom, vamos lá. Muitas pessoas aí ficam me perguntando, Zapinha, como que eu faço pra ganhar Robux, honestamente, de formas diferentes, beleza? Porque pra quem não sabe aí, no meu canal aí eu fico mostrando direto como ganhar Robux com mapa, como ganhar Robux com códigos e tals, beleza? E eu vou falar sobre tudo isso neste videozinho. E neste videozinho também, a gente vai tá fazendo o nosso sorteio aí de 300 Robux, demorou, galera? Então vamos lá. É o seguinte, primeiramente, galera, uma das formas de você tá ganhando Robux aí é com os nossos mapas que trazemos aqui no canal, beleza? Nós trazemos uns mapas aqui no canal como teste, beleza? A gente faz teste dos mapas aqui. Como que funciona isso aqui? Você já pode ter visto vários canais até grandes aí, né, falando sobre mapas, trazendo mapas aí. E a única coisa que eu faço é praticamente gravar também esses mapas e ver se realmente dá Robux, beleza? Tipo, ah, eu vejo um mapa ali que me falaram que dá 5 mil Robux. Aí eu falo pra galera, pô, galera, esse mapa aqui tá dando 5 mil Robux, entendeu? Mas não é 100% de certeza que você sempre vai conseguir Robux nesses mapas, beleza, galera? Mas, enfim... É... Também... Tem a questão do... Opa, deixa eu andar aqui. Aqui. Também, rapaziada, tem a questão aí do criador do mapa, né? Porque se o criador do mapa, pessoal, decidir só, tipo, falar, pô, dou Robux de graça só pra conseguir acesso... É... Tem... Tem... Tem essa... Tem esse porém aí da gente não conseguir... É... Não... Não... Não, a gente perder tempo, na verdade, né? Tem essa questão da gente perder tempo do mapa e a gente não conseguir nada. Mas, enfim... Mas tem sim mapa, pessoal, que dá Robux de graça. Beleza? Tem mapa... Existe sim mapa que dá Robux de graça, beleza? Bom... Mas, enfim... Agora, segunda maneira, pessoal, é via transferência. O que é via transferência? Bom, é o que a gente faz, geralmente, aqui no canal e lá no Instagram, beleza? Que é o quê, galera? Que a gente ou transfere Robux pra conta do ganhador, por exemplo, beleza? É... Ou a gente também faz... É... Faz depósito, é... Faz um depósito, né? Do valor do Robux na conta da pessoa. Seja no mercado pago, ou essas coisas assim. A gente faz esse depósito, beleza? A pessoa tá comprando lá os Robux de graça. É... Bom, a outra forma que nós também temos aqui, rapaziada, é a questão do Instagram. Que eu acho que é a forma mais fácil de você estar ganhando. E como funciona... É... Esse... Ganhar Robux pelo Instagram. É o seguinte, galera. Tem o Instagram que tá aí na descrição aí, beleza? E, rapaziada, como que você faz pra tá ganhando Robux lá? Você vai ter que ir lá, pessoal. Vai ter que me seguir, beleza? Tem que me seguir lá no perfil. Vocês também vão ter, pessoal. Que curtir a última foto. O... Eu acho que é um vídeo, se eu não me engano. Na verdade. Curte o último vídeo lá. O último post. Curte e comenta. Hashtag Zapinha10k. Beleza? Que você vai estar automaticamente participando de todos os sorteios que tiver ali. Demorou? Porque eu vou ver, né? Antes de começar o sorteio. Eu vou liberar os stories. Somente pro pessoal aí, né? Que é seguidor e que também curtiu a última publicação. Demorou? Comentar a hashtag Zapinha10k só serve pra você aumentar as suas chances. Demorou, rapaziada? E é o seguinte também, galera. Como que funciona tudo essas paradas lá no meu Insta? Bom, de final de semana, rapaziada, a gente tem os famosos quizzes. Beleza? Lá no nosso Insta. Que a gente tá fazendo umas brincadeirinhas lá. E o pessoal lá tá ganhando 50, 100 Robux, 300 Robux, entendeu? Por exemplo, ontem fizemos a brincadeirinha das perguntas, né? Quem fizesse a pergunta mais criativa ganharia 300 Robux. E a gente vai finalizar esse sorteio essa tarde. Beleza? Eu vou estar avisando lá os ganhadores, quem é. O ganhador, na verdade, né? Que é um ganhador só. Mas enfim, rapaziada. Lá é muito mais fácil de ganhar. Por quê? Por quê, pessoal? Lá temos menos... Lá temos menos... Menos pessoas, né? Porque aqui, por exemplo, em um vídeo temos mil acessos. Lá não temos nem 200 em um post. Entendeu, galera? Então, galera, é muito mais fácil de você estar ganhando lá um sorteio, alguma coisa assim. Entendeu? É... Cara, porque lá é muito também mais simples. Porque é só você estar respondendo ali, você já pode ter a chance de estar ganhando. Tá. Também, outro... Outra forma aí que a gente tem de ganhar lá no Instagram, né? Vocês têm de ganhar lá no Instagram. É... Simplesmente seguindo, pessoal. Porque quando você me segue e manda mensagem, né? Comenta as minhas coisas. Geralmente eu tô mandando aí pra todo... Pelo menos duas pessoas aí por dia, de noite, né? Lá pra de madrugada, de noite, mais ou menos. Que é quando eu tô indo dormir. É, eu mando pro pessoal aí que me mandou mensagem, comentou lá tudo e tal. Eu mando pra uma galera uns códigos. Código de item, entendeu? Código de... De robux, tipo, de resgatar um pouco de robux. Lembrando que esses códigos, pessoal, também, que eu trago aí no canal, Não é todo mundo que consegue resgatar. Por quê? Porque a gente tem um limite, né, galera? Tipo, o limite de 20, por exemplo. Limite de 20 resgates. Ou seja, 20 pessoas somente podem pegar o código e tal. Demorou, galera. Então, já fique bem ciente isso aí também. O pessoal não fica meio confuso aí na hora de resgatar os robux, né, pessoal? Mas, enfim. E outra maneira também, pessoal, de tá ganhando aí, né, robux, é com seus starcodes. Beleza? Você vai tá ali, é... Ah, teu amiguinho vai comprar robux. Cara, passa o teu starcode pra ele, beleza? Passa o teu starcode pra ele e você pode tá ganhando em cima disso. Entendeu, galera? Mas, enfim, rapaziada. É o seguinte. A palavra secreta deste vídeo, galera, é nada mais nada menos que hashtag Zapinha10k, beleza? Vocês vão tá fazendo aqui, pessoal. Comentando hashtag Zapinha10k e embaixo vocês vão tá comentando o nick de vocês. Moral, galera, tá comentando o nick de vocês aí. Que eu vou tá aí... Opa, olha aqui. Que eu vou tá aí, pessoal, já colocando... Na verdade, nem vai ser eu, pessoal. Vai colocar automaticamente lá na lista do sorteio, beleza? E o resultado, pessoal, vai sair lá no Instagram. Então segue lá, rapaziada. Beleza? Então lembrando a palavra secreta aí. Qual que é? Já passou aí pra trás. Quem não lembra, volta. Mas é isso, galera. Esse foi o VIAZO. Então, espero que vocês tenham gostado. Valeu. Falou e tchau, galera. Fui!